E vamos para o segundo nível adicional né, a fábrica, vamo lá O especial de Hill and Fall Flat com Jota P é... Cadê? Jota P que agora é o Robson da bateria Açoita Jota Aceita ai Beleza Apareceu aqui o Robson na minha cabeça Dessa vez eu to de biscoitão E o Robson deve estar de... ou o JP deve estar de que? De Shrek amaldiçoado total Caraca que bizarro, olha só Mano Eu sou primo do biscoito do Shrek, sou maior um pouco Também do meu bucho vei Aqui vai atrapalhar até na hora de voar, ta ligado? Eu sou mais gordo que tu vei, como é que pode? Tu ta sem uma perna Vixe Eu to até desequilibrando, minha perna entrou atrás, olha aqui ó Entrou Como assim brother? Entrou no meu próprio cox mano Deixa eu ver isso aqui Olha isso, eu to até desequilibrado, olha aí ó Aí ó Como assim velho? Cara eu sou um biscoito mesmo, entrou aqui nas costas Dá esse troféu aqui, JP É porque eu sou um cara de uma perna só Quebrou minha perna mano Tu comeu minha perna se eu botar fome Que recorde brother Olha só, olha só essa perna vei Bora nessa Eita poxa Esses botões todos aqui Aqui é a fabrica né Será que é a fabrica de chocolate? Ah, ta faltando aqui a parada ó Ih, ta saindo ouro aqui ó Irado ó Olha limpeza viu Meu ouro, meu ouro mano Deve ser, tem que fazer sabe o que? Deve ter que pegar esse metal aqui ó Onde vai esse músculo é essa aqui? Vamos desligar o ralho, o objetivo Esse era o jogo essa voz é? É Ah ta aqui ta aqui, já ta bem aqui ó Falta a barra aqui ó Ah, tem uma já Aqui, já ta bem aqui, já ta bem aqui, já ta bem aqui Pelo amor de deus, entra aqui ó Não, quero desligar o rádio Também quero ó Com certeza é uma conquista Vem, solta, solta Oh, não deu nada E é russa ainda mano Cara, eu não consigo subir, só tenho uma perna vei Aqui ó Um dia bom, o rei deus Um dia bom, o rei deus Nossa, que... Vai empilhando as barras de ouro Aqui é pra tu ó E aí o rei deus Ah, bom Eu vou botar esse rádio pra poder coisar lá ó Pega aqui ele aqui Tá fazendo uma parada com rádio Pronto O rádio vai ser derretido pra fazer uma roldana aqui Vai, vai Toma O rádio ó Paria E o rádio ele tá... Como é que pode? Ele tá... Ele tá aqui dentro Ah, ele voltou Que troll vei Grande ou nunca O rei deus O rei deus Vamos levar essa parada aqui E como desligar, sabe? É isso É isso Tive uma ideia Comparando as barras de deus Um dia bom, o rei deus É, joga ele pra fora Vamos levar ele pra ali ó Pro cut-in dele ali Teus tringos deus E o rei 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 deus Falou! Falou! Ah, minha perna saiu Voltou Eu não quero mais morrer Eu não quero mais morrer Minha perna voltou Uhuu Mano, eu to certeza Que a minha perna vai entrar de novo aqui, viu? Agora sim, viu? A radiozinha foi pro saco Ó, aqui, bem de aqui, viu? O que que tem aí, hein? Que escuro, velho? Essa fábrica aqui Vou pegar a luz aí E agora? Ó, aqui é uma barra Ah, tem receita, ó São receitas Barra, raldana Isso aí é uma bola Bola não É esse aqui É esse negócio aqui, ó Não sei o nome disso aqui, não É tipo um Sei lá Uma alavanca aqui Que tá faltando, ó O que será que acontece se eu ir pra cá? Ah, que massa Tem que botar pra cá a barra, ó Aqui, ó Pra poder ela ficar coisada Onde? Aqui, aqui, ó Onde? Ah Eita, porra Tá entendendo? Bota a barra Eita Eu acho que deve ser assim Tem que fazer um monte de barra, né? Traz logo umas quatro aí, sei lá Chegando aí O que é isso aqui? Vichos Peraí, deixa eu pegar aqui duas logo Eu sou rica Peraí, 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 peraí Wait me Wait, wait Tô chegando, hein Esse daqui é o universo que o Lord Farquaad Mandou o Shrek Fazer umas barras de ferro em vez de pegar a Fiona E aí, deu certo aí? Cadê as barras? Não viraram nada, não? Era pra elas, sei lá Serem amassadas aqui Aí, ó Ah, deu certo não É, tem que levar elas, eu acho Esse daqui vai dar ruim, vai dar ruim Sabia que dar ruim, velho Tu caiu? Com certeza Tentaria, ó Eita E aí, o que é que tem aí? Ei, caralho, isso daqui é foda Cadê tu? Passa aí, passa aí Isso daí deve ser bem pra... Isso daí deve ser bem pra fazer alguma coisa, sabia? Checkpoint Checkpoint, já espera aí Ixi, aqui uma limpeza, ó Ativou a ponte, velho Ah, nice, GG Vou pegar mais barras Vou pegar mais barras Oh, é Fall Guys Fall Guys Fall Guys? Como assim? Ah... A pi... Ah! Ah, não Eu perdi as barras Perdeu como? A armadilha aqui tocou em mim e as barras deram de spawn Acho que é porque eu apertei aqui o botão Eu apertei aqui e deve ter tirado daí, pra cá Ah, não Ian Oh, putaria Não tem problema não, tô levando aí Tá, e agora? Tem que subir aqui Vixe, é troleiro isso aqui Tu tá aí em cima? Eu tô Pera aí, calma aí Vixe, aqui tem um negócio Eita porra Ué E agora? Ué, como é que eu vou passar isso aqui com a barra, velho? Ah-ha Tu passou com a barra Não era... Não era preciso Não, não era preciso Ah Não é possível né, velho? Cheguei Cadê tu? Eu tô aqui voando né, como sempre Ah, entendi Ah 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 Piano Eu ia fazer uma receita ali Eu saí Mano Agarra numa, agarra numa Com as duas mãos Ai Tô preso Ah Oh, isso Ai, ô silver Vixe Como assim? Que bizarro Pera, 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 aqui ó Aqui ó Vai Clica no botão Como assim? Ah, já saí Sua mais alta hein Se engraçado viu Aqui ó Larga, larga Ih Caralho Ah Putaria aqui ó Uhuu Aí sim Viu Também quero Toma GG Viu Putaria Fala Fala Meu Deus Mas aqui não deu bom não Ah Ah Tu ja, tu ja caiu do nível né Já, já caiu já Ele tem tipo um escorregadorzinho Tem um escorregadorzinho É Porra Pisar isso aqui velho Pisar isso aqui velho Ah Cai Vai Muito bem Tu tá fazendo a receita aí? É, eu fiz... Ih caralho, eu sou isso Ah Ué Fez o martelinho, foi? Pra que esse martelo mesmo? Nossa, tem 300 mil receitas aqui Uhuuu Chega aí Ah entendi Isso aqui tu deve fazer o... Negocinho Sim Ué, botei uma aqui Tu conseguiu chegar lá? Não Ué, onde é que tu tá? Uiii Vixi Bora lá, bora lá São... São três né São três espaços Entendi agora Dá uma mão, dá uma mão Vai, vai, vai Ih caralho Ih Onde é que tu tá? Onde é que tu tem que parar? Ai caralho Oh Alô Cadê tu mano? Ah é aqui né, eu sou muito boa velho Era aqui mano, o tempo todo Dropa aí do nível Dropa do nível Pera aí, pera aí, pera aí Ai Nossa, caí Vixi Ai sim Como assim brother? Tu foi parar aí? Record viu? Sim Ai meu Deus Eu vou parar aí também, pera aí Esse daqui é putaria Eu só vim parar aqui na... Como é que tu foi parar aí brother? Como assim? Foi com a rodinha aí A rodinha deu... A rodinha deu impulso A roda suprema né? Ah, consegui! Consegui o quê? Ó o que é que eu fiz Wiano? Cadê tu mano? Eu aproveit... Eu aproveitai do problema do jogo Ó Você tomou uns bugs aí né? É... É... Ó como é que eu vai Onde é que tu tá? Aqui agora ó Tô presão aqui velho Tô presão aqui velho Aperta a daça aqui, aperta a daça Ó aqui, ó aqui, aqui Eu não sei onde é que tu tá... Ah... É aí? É pra aí? É esse daí que tu liberou? É... Eu tava lá em cima né? E eu salte... Esta ponte... Esta... Ué... Eu ia ter que levar a barra pra aí é? Não, não Ó... Eu tava lá em cima né? Aham Esta escada aqui, ela tava levantada Ah... Daí eu vim a saltar e saltei em cima dela e... Ativei o botão GG Nós não precisamos de fazer esse desafio todo aí Isso aqui Quer dizer, na verdade nós precisamos Vixe Eu acabei de ligar... Ah... Eu acabei de ligar uma parada Ué... E aí? Agora nós temos que vir por aqui Tu tá subindo aí? Sim Eita, eita Aí não hein Aí não Opa, passei porque eu sou feito de biscoito mano Tem que ir pra onde aqui velho? Pelo amor de deus Ah... Ah... Ah, caí Opa, segurei GG, GG Ah... Ah... Cai velho, quase ó... Foda... É, eu não sei por onde é que é o resto Peraí, deixa eu ver aqui, tem que subir aqui... Eu acho que é pra lá ó... Tipo assim, pra frente, sei lá... Não sei, deixa eu ver aqui... É, pra lá mesmo, tem umas alavancas ali ó... Tem umas... Tem um negócio ali ó... Estranho... Tem que descer aqui eu acho... Não, eu tô confundindo porque... Pode ser que aqui seja a saída, sabe? Tem que descer lá... Ó... Ó onde é que eu tô agora é... Caraca, tem que subir velho... Ah, é pra cá JP... É pra cá velho ó... Tô à espera que tu caia do nível ali ó... Tu fez... Tu fez o... O desafio já de baixo... Tem que ir por cima... Sacou? Saquei... Tá onde velho? Pelo amor de Deus... Não sei... Um dia tu descobre... Eu tô... Eu tô aqui... Bem alto... Tu tá alto é? Eu tô... Tô... Sei lá... Num... Num sítio aqui... Num sítio arqueológico... Eu tô aqui no... No canto certo aqui... Eu tô aqui no caminho hein... Vai dar certo... Eu acho... Ué... Agora eu tô aqui... Que bizarrice é isso aqui mano... Ó lá lá... Tem um negócio ali ó... Entendi ó... Caraca... Como é que eu vou chegar ali velho? Eita... Consegui... Nossa velho... Bizarro ó... Nossa pró... Eu vi na live agora... Ai... Ai... Ai ai ai... Bora tu consegue... É... Tá perto hein... Tu tá aonde... Ah... Depois tu vê... endra... Espero que vai dar bom... Ah... Consegui... Agora é só... Dar uma balançadinha aqui... Mais um pouquinho... Mais um... Eita porra... Eu cliquei, ó E ó, consegui Nice E agora? Agora desce aqui no túnel do templo Uh, que limpeza, ó GG, véi Toma Agora isso aqui é pra onde? Isso aqui é tipo uma caixinha Ah, isso aqui é a forma, né véi? Que massa O JP tá tramando, mano Olha ali, mano É o Shrek maníaco total Ah, temos duas formas, hein Falta mais uma Cadê a outra? Essa daí que tá faltando? É Essa aqui que tá faltando, ó É a da Roda Master Suprema Vixi Toma Vixi Ó, tem um Super Master Easter Egg aqui, hein? Mas tem a mínima ideia de como é que consegue velho Eu acho que tem um Easter Egg ali Ai, que susto fila da... Nossa Nossa Foi isso Um susto master que eu levei aqui, brother Que eu achei um canto aqui Caraca, os caras botaram esse áudio super alto, véi Olha aqui onde é que eu tô, véi Achei altas peças Cheguei, cheguei É então Eu cheguei a ir pra aí Só que eu não sabia o que que era pra fazer O cara Dei um... Dei Station Rocks aqui Foi um susto da porra, véi Olha só Ah, que aí Caraca, mano Que zoada louca É, mas não tem como levar esse aí pra aí jamais Ah, não sei Olha aqui, ó O que é que tem aqui Tem uma roldana gigante Não dá pra usar ela aqui Tenta dropar, hein? Vou jogar ela, pera aí Vou jogar aqui a barra Pra ver se ela aparece Essa barra aqui é pesada, hein? Eu joguei a barra, mas acho que ela não vai... Eita Eita Eu agarrei na bola Que bola Aqui, ó Cadê? Ah Pera aí, pera aí Deixa eu jogar isso aqui que eu vou pra aí Uh! Ah, não! Ah! Eu tô escarando... Cai, cai, cai Pera aí, pera aí Não, não, não Cai, cai do mundo Cai do mundo Agora que eu vi que eu tô no... No modo tela, mas tá de boa Do mundo? É, cai do mundo Pera aí Deixa eu só agitar aqui minha tela aqui Pera aí, deixa eu... Calma aí Deixa eu tirar isso aqui Ainda falta... Ah, eles voltaram Ah, não voltaram não Não voltaram não, JP Foi pra aí então Vai, velho, que pesado, mano Isso aqui tá recorde, viu? Pra jogar Jogar isso aqui O que foi? Falta só essa peça aqui, ó Vem, pra onde é que isso aqui vai, será, hein? Não faço ideia Não faço ideia Se é que elas tão aí pra algum lugar, né? É, elas saíram, né? Daqui Ah, tu pode cair do mundo com ela É Ela tá presaça, brother Ai Aí Vem 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 Ela tá... Ah, ué Essa daqui voltou Mas as outras não Essa daqui voltou, ó Vamos embora Tu tá onde? Tu quer que eu caia? É Tu tava aí dentro, ó Tu viu? Não, acho que eu vi um ponto Ah, tu cai outra vez Quando eu cair eu vi um ponto, tá ligado? Me segura aí Vixe, trolei aqui, ó Olha esse JP, mano Caraca, que skin fiasse daí, mano Pelo amor de Deus Bora Desentopa esse cano aí Tá muito pesado JP, não dá, não Ah, eu fiquei preso aqui Deixa eu ver se eu consigo chegar lá Tem que ir pra aquela bola, é? É... Eu quer ir na segunda Nossa, véi Foi muito longe Passei, ó Bananana Tem duas bolas, véi Ó, tô na última aqui Cadê tu? Pera aí Ah, tem ali uma ponte Putara isso aqui, ó Ah não, cair Cair, mas tá de boa Essa bola aí é troll Eu tô aqui, mas tá de boa Deixa eu ver aqui Ixi, essa bola aqui é voada, viu? Ah, passei Não, peguei Ah, passei Nossa, foi muito longe Pera aí Deixa eu ver aqui, hein Agora é que eu quero fazer um lanche Tô com o homem Pera aí Deixa eu ver aqui, hein Vou já, vou já, ó Nossa, tô ao contrário, véi, tô ao contrário Nossa Passei, vamos para a bola agora Ah, consegui a segunda, cadê a terceira? Tem que cair naquele cano? Nossa, velho É Aí é troll, hein Tu já caiu lá, não? Eu toquei no cone e caí Ah, bateu, né? Nossa, mas vai ter que ser bem Sim Nossa, não, mentira, velho Olha só onde é que eu to, mano É coisa, viu? Ah, eu vou escalar essa porra aqui Ah, droga, caí Que merda, difícil Aham Eita Eu vim pra cima do telhado outra vez Como assim, velho? Não consegui nenhuma vez Put... não, velho Olha só, cara Eu passei por cima da bola, velho Quase, ó Agora vai, agora vai Conseguiu? Não, mas agora eu quero ver tua caí no... Ah, consegui Ah, boa Quer dizer, eu não consegui, velho Nossa Deu check point Eu ainda tô aqui Vai É, não, é porque eu tô aqui Consegui, consegui, consegui Tu tá dentro? Onde é que eu tô, velho? Eu escorrego, ó Ué Ué Eu acho que era suposto Era suposto tu ter vindo com velocidade Não, não, não Agora bora Bora tentar Bora Bora tentar ir normal Normal? Como assim? É Pra ver a velocidade Ah, hã? Eu consegui ir normal, pô É, mas não foi rápido Era suposto ser rápido Ah, entendi Pra poder quebrar, era? Sei lá Alguma coisa assim Não sei, era só Acho que era só pra ser rápido mesmo Entendi Véi, o cara é o rei de só... É, o rei do sobe? Como é que pode? Eu f... Eu não consegui subir ainda não Eu tentei, não deu não Acho que aqui eu sou muito gordão Aí eu... Eu não tenho aerodinâmica Véi Porra, é assim que ele Ai, não, lá Ah, mano Eu também acho que eu vou precisar tua ajuda aqui Aeee Porra Olha só que bizarro Ei, ó Tu confia agora? Cadê tu? Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ah Cadê? Cadê tu? Tô na última bola aqui Tô aí embaixo da última Ah, vai Tô vendo Quero ver Esse escorrega Não tem que me botar ela uma vez não Se eu fosse revés seria mais legal Ah, caralho Hihihi Ah, mano É Aí, consegui Ih, cai Ó, peguei a bola, hein E agora? Ah, não, agora me chocou o meu ego Opa, consegui, hein Eu fiz algo Fiz alguma coisa aqui E aí? O que é que eu fiz que eu não entendi? Entendi não? Ah, entendi Quer dizer, não entendi Tem que entrar aqui, será? Não é possível Ué JP, tô em dúvida aqui Cheguei aqui Ah, tá aqui, ó Lol Ele foi Ah, tá quase Tá quase, Wien Ah, foi quase JP, tu estás viajando, JP Tô embaixo da última bola Tu tá pronto? Eu tô aqui vendo A desgraçalha Porra Não, ele tá safe, hein Opa, não posso deixar esse aqui cair, não Roda, JP Roda Aê, porra Cadê, veio rápido? Tá demorando Tá demorando Nem vai, é rápido Vai não Tá dizendo Ah, mas eu consegui Foda-se, eu consegui Vamos abrir aqui, ó Eu peguei a parada Cadê a parada aqui Como é que foi que tu fez aí? Ah, era só um puzzlezinho de mexer com a alavanca ali Hum Este laser aqui mata? O que? Este laser aqui mata, será? Não, este laser aí Ah, não sei se mata, viu Mas ele é boa limpeza É só pra marcar, eu acho Sim Peguei a bola A bola ficava bem aí do lado Agora aí, ó Toma aí Já botou o outro? Bota o outro lá Vou pegar aqui a bola Uma bola de ferro Bota só esse negócio aqui, não sei o que é Capacete aí Muito bem, JP Muito bem O que é isso aqui, JP? Isso aqui é pra cá, mano Ah, é este aqui, ó Ah, isso aí, a bola é da bola da alavanca Ei, JP, se tu entrar aqui, o que acontece? Ah, verdade, bora Me arranjei Eu boto aqui, cara Pra deixar que eu boto Fica tranquilo Eu vou organizar aqui Essa parte aqui, viu Só cuidado pra tu não apertar o botão aí Ih, tem dois Dois, ó Tem que tirar um, né Eita Não GG Logo Isso é engraçado se o cara fosse morto, viu Ixi, aí o JP fez a alavanca, mano É o cara que pegou o Oscar, mano Não, deixa Não, não Pelo amor de Deus Ai, caralho Não, tá safe, tá safe, ó Tá louco, tá louco Bota essa parada aqui Essa desgramada Ué, quando apertar isso aqui, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? É, eu creio que sim Eita Eu putaria, viu Sim Não Não, mano Pelo amor de Deus Tem que fazer outra, será? Ai, ai Não, tem que fazer outra Mas tu só precisa das barras de ferro Quebrou as barras, mano Já era Tu vai ser a barra agora Quando é as barras? Ah, sim Agora vou ser a barra Pega aí, ó As barras de ferro Estão a cair pelo lado Eu acho que bugou aí Alguma parte, viu Quebrou lá em cima o cano Ela tá saindo do lado ali Ué Ah Muito bom, hein Muito bom Muito saudável Ô, peraí, peraí Dá uma aí, dá uma aí, ó Bora agarrar os dois Peraí, peraí Oh, satan Olha aqui, olha o computador Me pregar aqui Ainda bem, se a barra continua aqui Ué Ah Satan, eu vou ter que matar Eu vou ter que assassinar o JP Pra poder passar Volta ver Porque eu quero merendar, JP Eu quero merendar, JP Comer um Shrek no arroz Agarrar na barra, agarrar na barra Não Faz a outra lá Falou Falou, JP Até a próxima A próxima universo Ué Tu morreu mesmo, véi Como assim Eu vejo Sei lá, entra aí Certeza demais O JP se pendurou aqui dentro Entra aí pra tu ver Como assim, véi Ficou pregado aí, assado A barra ficou aqui bugada, ó A barra tá aí? Tá Ué, tu segurou ela Não, ela ficou por baixo Ué, não fez não, ó Ó, tá seco Ué Mas tu não tinha uma? Já tá ali, ó Já tá Não, tá faltando a barra Não, essa bola ela fica Isso aí sempre fica Não, tá faltando a barra Não, ó Tá aqui a bola Ah, eu sei, mas Ah Não, a bola já foi Faltou na barra Não saiu, não Queimou aí Porque tu tava dentro Não, ó Tu já colocou a barra ali, ó A bola tá seco A bola eu já botei? Não botei, não, mano Ah, já Já botou aqui, ó Ixi, eu fiz outro aqui, ó Ó Ó, ó meu bracinho Bota aí Ah, divulgou Tinha bugado Ó, tá um cara dentro ainda, ó Já ali O que? Tá lá Não consigo ver não, velho Tô vendo teus fundos aqui, só Olha lá É Cuida Olha aqui, olha aqui na live Caralho 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 Eu fiquei Falei Falou, JP E agora, velho? Fudeu Sai mais não Eu tô Eu tô preso Caralho, mano E agora? Peraí, Grota Calma aí Aguenta aí Puta, que eu tô cheirando um cheiro horrível, mano Eu consegui te puxar, hein Ixi Ué? Tu sumiu, JP? Iuuh Caraca, aí sim Ah, tu pode Tu pode se spawnar, automático Daria Sai daqui Sai daqui Eita Passagem secreta, porra Ninguém esperava ver isso aqui É aqui que escondem as crianças da China As crianças da China Vixi Caralho É o É o Meu nome disso aqui? É o portal do É o portal pra Dino Prizes Vixi Caraca Eita, morri Botaria isso aqui É um local muito bom pra cair, ó Ali, ó Ai Ah, não A gente morre mesmo A gente tá indo de dimensão, mano Como assim? Caraca, eu juro que ia acabar a fase, ó Poxa, eu fico agoniado quando isso acontece Esse bicho não tem impulso, tá ligado? É JP, eu vou pra cá e tu vai pra lá Ou tanto faz, sei lá Tem aí Puta, cai de novo Nossa, ruimzão esse aqui A gente pegou o portal do Stargate, véi Tá fazendo o que aí? Não sei Tá mexendo em alguma coisa aí, véi Tá pior que falgais isso aqui, mano Por que que tá mexendo aí, ó? Ah, ali, ali, ó Olha lá, olha lá Tá mexendo em uma parada ali, ó Tá vendo? Não Pera aí Do outro lado da sala, mano Olha lá Se ligou? Pera aí que eu vou te mostrar Não Tá me vendo? Tu revelou o segredo Ah, sim Abre aí Bolinha com um traço no meio Um losango E eu Mas Mas aí o que é que eu faço aqui? Ah, é aqui, aqui, aqui Bola Ah, tu consegue ver Losango e... Pera aí Ah, é, né? Se a minha memória Se a minha memória tivesse tão falha assim, meu filho Ela tava fudida Bola Mais um... Mais um... Aperta aí Vixe O cara já chegou aqui Ah, droga Quase peguei Eita porra Ainda não acabou Bicho, bicho Ai Ah, não me deu Eu morri Ah, eu fui Ia ter tipo uma parada aqui Ih, eu não vou ter pegado esse braço, ó Ia ser nice Essa fábrica aqui é meio trash, viu Pegar o braço, o braço Ah, não consigo Ah, consegui Não consigo, não consigo Ah Morri Nossa, mano Que agonia Vou pra aí, vou do outro lado Sim, só que eu não sei o que é que eu tenho que fazer agora Ah, aqui é outro braço Peguei Ó, tem um rádio ali, ó Tem um rádio aí atrás Não, mano, um rádio Aonde? Sim, sim Ali atrás, ó Em cima do primeiro forno Porque nós morremos É sério Bora lá, porra Caraca, caraca Peraí que eu tô preso Nossa, eu não acredito, velho Vou morrer Ah, nossa Como é que você sobe lá? Nossa, tem um rádio lá, velho Dá pra pegar, viu Bora Bora pegar Deixa eu cair aqui, peraí Tem que cair na... Tem que subir na mão Ui Vixe Passei, ó Fudeu Ah, não Não Pô, e tu... Acho que tu chegou aqui Não foi? Não, The Checkpoint Foi Foi, The Checkpoint Ih, então tu tá aí ainda? Eu tô Pois não dá pra voltar não, viu Se tu conseguir Ih, F Ih, fudeu Bora Será que não dá? A mão não vem aqui Dá não, ela não desce Ela não desce, ó Ela só vem até pra tu soltar Foda Tá quebrado, tá quebrado É bem aqui, vixe, hein Certeza era aqui, vixe, viu Véi, isso tudo pra poder assar esse bolo aqui que sou eu Porra, não deu O que temos mais aqui? Dá pra mexer essas paradas, será? Ó, tem umas roldando aqui Um monte de coisa aqui Eu acho que tem outro rádio aqui, certeza Ui Eu acho que eu fiz merda aqui, viu Fiz caquinha aqui, ó Vixe Aí sim, viu Ué Botaria essa aqui, brother Caralho, tu subiu Já tá vendo aí Como assim, véi Calma, calma Aqui, 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 ó Aqui, 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 ó Cadê? Aí, ó GG, véi Tá doido, né? É, é a parada que fica coisada, véi É uma parada aí, magnetizada, tá ligado? Tem umas barras de ferro Nossa, isso aqui tá bizarro, véi Tem umas barras de ferro aqui Difícil essa aqui, véi? Caraca Ué, tem umas usina ali Tem uma parada, tem um rádio O que que tem que fazer? Ó, tu não solta essa bicha aí Tu pega ela e vai com ela em pé Vai botar ela aqui, ó Eita, pão Véi, não faz sentido esse bicho aí Aqui, aqui, aqui Onde eu tô? Onde eu tô? Ué? Ah, tem duas, véi Bota cá, bota cá Bota pra cá, mano Não, aí tu coisou Tu bugou a parada Tem que apertar na outra Tem que apertar na outra Pra poder tu pegar essa bicha aqui E tu encostar aqui, ó Pra poder ela Dar certo Ó Agora tem dois Sim, dá pra usar pra passar Aí tu travou Ué Ué Ó, ele traz pra cá, ó Ih Ixi Ah Como assim? Eu vou usar o que tinha quebrado Não, não bota aí, não X, você dá aí Olha esse cara Ei, a gente pode subir lá A gente pode subir lá, ó Pegar o rádio Ah é, né Bora Sei lá Pegar a segunda aí Aí tu bota a segunda no chão Deixa ela cair, saca? É, acho que dá, viu Bota a segunda no chão Não, não Essa aí não, pô Essa aqui eu tinha botado Tem que deixar ela no chão Ah, aí tem que botar uma mais alta, né Ou dá já Conseguiu subir? Ah, travou Porra, tem um tempo Cadê? God Aí, ó Boa Nossa, vai ser uma lenda pegar aquela parada Ví, véi Eita, não é pra cá não Uh, consegui Não, ah não Ah não, véi Ah não Mano Record Eu soltei, véi Ele não foi, tá ligado? Comigo Muito recorde, viu Não chegou no rádio, não? Não, tô aqui Quem não gosta de um arquivo, bicho? É Bicho é quentão E o cara não queima a mão, não Nem sendo um biscoito Ai, 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 ai Nossa, quase caí O fim vira de frente, pelo amor de Deus Aí Quase Não, não caia Estratégia Estratégia Espeito costas É sério? Não é possível Você tá chegando aí? É, eu tô aqui preso, né? Ó, eu consegui chegar lá Mas Foi foda, ó Aí, consegui Cheguei aqui, mas Ah, entendi, mano Sobe nas caixas aqui, ó GG Eu acho, né? Ó, atrás, atrás, atrás Tem uma maior Nossa, não consegui Ah, véi, que merda Peraí, tem que esperar Empilhar Esse rádio tocando, véi Ó, olha Quase subiu, ó Tem que cair um em cima da outra, tá ligado? Pra poder o cara subir Uou Olha aí, olha aí O rádio, o rádio Pega, pega, pega Pode largar, pode largar Aí, consegui Toma, aí simbora Rádio desgraçado Tem outro aqui, viu? Nessa parte aqui Onde? Nessa próxima parte tem outro rádio Ah Bota Vamos pegar Primeiro esse Quer dizer, quer pegar logo O rádio Vamos pegar logo o rádio, né? Sei lá Garra aqui, ó Garra aqui Tem um tempo, viu? É, tô vendo que sim Onde é que tá o rádio? Ali, ó Tá presa, tá presa, véi Ah, é aqui, ó Aqui, aqui, aqui Olha que Nossa, que bizarro Eu tava pensando que era pra botar a alavanca, ó Tem três, então Cadê a terceira? E ajo Aqui, ó Larga Boa Ué Quebrou essa aqui Ah, tá ligado Ah, tá Vem, vem, me dá aqui Me dá a mão, me dá a mão Dá a mão aqui, ó E aí? Dá a vantagem disso aqui Não entendi, véi Botamos ali a energia, mas Eu acho que tem que pegar uma terceira caixa, sabe? É JP Ah, aqui estou Eu acho que é isso aqui, ó Que tá fechado Tem que abrir isso aqui, sei lá Agora como? Vou ver se é naquele botão Tem um botão aí, né, também? Tem, tem Apertou esse botão aqui, não serviu pra nada, né? Ah, e tu deve ter aberto, véi Provavelmente é aí, viu Aperta o botão aí pra ver Aperta aí que eu vou botar a caixa pra tu pular Aí, ó Aí, ó Levanta essa caixa, meu filho Aí Ajudou Caralho, JP, é o rei da escalada Caiu Ah, tá safe, tá safe Tá aqui, ó Ah, boa GG, ó Desgraçado E ó, que a música até que não é, má É, aí Essas músicas aqui estão melhores que as outras Porra Poxa, é quase, tá ligado? Aí, consegui Aí sim, ó GG Botar o rádio aqui no cadeirão, ó Aham Uh, bora Não tiramos nada Vai, bola aí Aí, ó Ah, não Ué Ele ficou dentro, ó Estaria Ah, não, Yano Tá dentro, mano GG, viu Tu pegou? É, tô agarrado nela, acho Me dá aí Aí, aí, eu bobo Caralho, foi quase, velho Peraí, peraí, vou subir aqui É, eu pensava que ia quebrar Porque o cara morre aqui Me dá aí, me dá aí Vai, vai, vai Tô tentando pegar Peguei, peguei, peguei não, peguei não Peguei, peguei Boa Vou rebolar God, viu Agora, vamos ver se ele escapa dessa aqui Tchau Bora Será que era três só, hein? Tinha outro, hein? É, são só três Vai, vai, vai Vai, vai Ah, é, God, hein God, God, God Será que dá pra botar um em dois, não, hein? Acho que dá, viu Certeza Será? Provável O espaço de... Pera, 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 pera Aqui assim, ó Ih, quebrou Bota bem aqui no meio, ó Deve dar Com certeza Qual foi? Olha aqui Ui, quebrou Não ligou nenhum dos dois, ó Tem que ser num só, mesmo É, tem que ser em cima Mesmo Eita porra Ah, ficou preso Bicho aqui é bugado Bugadeira esse aqui Ficou preso, é, peraí Toma, toma, toma Eita Ih, quebrou Eita Vixi Aí sim, viu Caraca, velho Quebramos a máquina Já pensou, hein, se tivesse bugado Passagem secreta, ó Outro portal Cadê ele, não é aqui não É não Aqui, ó Ih Vixi, é tudo Cadê a outra portada Que é isso, velho A saída Cadê a saída, é aqui? Pera, 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 pera Não é aqui não Ih, é aqui mesmo, vem Cheguei, cheguei Ei, relaxa, relaxa, relaxa Tá calmo, tá calmo, tá calmo Ah, cê tá Fudeu, fudeu Me... Cheguei agora Ah, eu, desce Não arca não Caralho, tu é forte, hein, mano Segura a porra da plataforma É tipo a batalha final, mano Sai, seu zumbi desgramado Ah, não é aqui não É aqui, ó Ai Quero comer, JP Quero comer O capataz Ah, satã É lá, é bonitão esse raio aqui, velho Porque ela melhorará as luzes, hein Vixi, passou Ah, nem entramos E é isso aí, passamos da... Ah, fábrica O próximo nível vai ser o... O golfe Beleza, mas... Vou merendar Vamos pro próximo nível Depois da merenda É, eu também que eu tô com fome A cidade, né É Vamos agora... A cidade deve... A cidade deve ser linda Com a iluminação e tudo mais Deve ser doideiro E vamos agora para o golfe O golfe A terceira fase adicional do human Paul Let Já mudei meu personagem Já mudei meu personagem, JP Mudou? Tem que mudar aqui também Vou me dar aqui meu amiguinho Muda aí que eu vou... Só não aguardo Qual é que é o teu boneco? Meu, é o pintinho do correio Ah, é bom demais Eu ia botar outro, mas... Não tava ainda Quer dizer, não foi Eu ia botar o humano, né O humano Fall Flat O próprio humano Ae, botei Cuidado Esse daqui vai ser speedrun Esse daqui, viu Eu acho Golf deve ser uma putaria, viu Deixa eu convidar aqui de novo Pareceu aí? Ah Aceitou? É, tá ligado ao servidor Então talvez foi mais rápido Vai ir mais rápido Pronto Robson, dei lá a bateria Bora lá Golfe Golfe, mano Os caras fizeram a fase extra Golfe Golfe Fases oficiais do Riman Fall Flat Bixas, esse aqui é bonitão É um castelinho Tem um vulcão Que erado Mistico